Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podbiz, o Papo é Business. Eu sou a Bruna Ongarato e como vocês sabem, o Grupo EBDI trabalha pelo desenvolvimento do mercado brasileiro. E o Podbiz tem como objetivo inspirar profissionais que desejam crescer na carreira. E para isso, eu convidei para o bate-papo de hoje, Alexandre Ayres, atual CEO da Mindself. Alexandre, seja muito bem-vindo a esse episódio. Eu que agradeço o convite, Bruna, é um prazer enorme estar aqui. Legal. Alexandre, e para a gente começar a nossa conversa, ninguém melhor do que tu mesmo, para contar a tua história, te apresentar, falar como que tu chegou ao cargo de CEO. Bora lá. Temos tempo, né? A história é longa. Vamos lá. Quem sou eu? O Alexandre é pai de família, tenho dois filhos, casado, muito bem casado com a Virgínia, há mais de 30 anos, uma longa carreira executiva, antes de empreender, antes de se tornar CEO. Eu sou uma pessoa de hábitos muito simples, que gosto de esportes, muito de fazer esportes. Comecei a trabalhar muito jovem, muito jovem mesmo. Então, trabalho há mais de 30 anos, já até me aposentei, mas continuo trabalhando, é lógico. E, sei lá, eu acho que eu sou uma pessoa normal. O fato de você ser executivo não te coloca em nenhuma situação diferente. Uma pessoa de hábitos simples, que gosta de sair, que gosta de ler, que gosta de ir no cinema, que gosta de viajar, que gosta de ir no futebol. Gosta de coisas boas, então. Gosta de coisas boas. Um brasileiro comum. Alexandre, conta pra gente um pouco da tua trajetória profissional. Tu comentou que há mais de 30 anos tu trabalha executivo. Como é que foi a tua trajetória profissional? Como ela começou? Bora lá. Vamos lá. Eu tenho 54 anos, na verdade. Agora que eu fiz a conta e comecei a trabalhar com os 14. Então, já são aí alguns bons anos aí trabalhando. Mais de 30. É quase 40. Eu comecei a trabalhar como office boy, com 14 anos de idade, na Danone. E por que eu fui trabalhar? Eu venho de uma família grande. Eu tenho muitos irmãos. Tenho cinco, quatro irmãos. Três irmãos, na verdade, de uma irmã. Nós somos em cinco. Eu sou o segundo filho. A gente vem de uma família de classe média. Meu pai foi engenheiro. Trabalhou muitos anos numa mesma empresa. O meu avô começou a trabalhar muito jovem. Foi uma influência muito grande pra gente. Ele morou com a gente muitos anos, depois que a minha avó faleceu. E ele sempre foi uma pessoa que gostava muito de contar histórias. Meu avô era um cara que gostava de contar as histórias. E eu sempre prestei muita atenção. Sempre gostei de ouvir histórias. Então, meu avô foi um cara que me marcou muito. E ele contava que começou a trabalhar muito cedo. Que foi jovem. Que foi muito importante na vida dele. Então, a gente sempre teve em casa esse desejo de começar a trabalhar muito cedo. Tanto eu como meus irmãos, a gente sempre todos começaram a trabalhar muito jovens. E a gente foi criado pra ser funcionário público. Que coisa engraçada. A gente vem de uma família que é muito funcionário público. Meu avô foi funcionário do Banco do Brasil. Então, naquela época, era muito tradicional. O bom emprego era o emprego público. Você tinha segurança. Você tinha garantia. Então, ele sempre falava isso pra gente. Não, vocês têm que estudar bastante pra prestar concurso. Pra poder arrumar um emprego público. E foi engraçado. Porque meus três irmãos trabalharam no Banco do Brasil. Passaram no concurso. E eu fui o único que acabou não entrando na carreira pública. E muito por um acaso do destino. Então, é importante também a gente saber aceitar. Que nem tudo que a gente vai fazer na vida são coisas que você decide. Às vezes, você tem que se adaptar ao que o destino te apresenta. Eu passei no concurso. A gente prestava um concurso de menor aprendiz. Pra entrar no Banco do Brasil. E na época que eu passei, eu passei no concurso. Só que o governo, na época, era o Figueiredo, o presidente. Ele travou qualquer admissão do Banco do Brasil. Porque a estrutura já estava muito cheia de funcionários. Então, ele interrompeu as contratações. Até dos menores aprendizes. E eu perdi a janela pra poder entrar. Porque você tinha até uma idade pra poder entrar como menor. Então, eu acabei não entrando. Isso foi ótimo pra mim. Eu acho que foi um acaso muito positivo. Porque, de fato, eu pude ir pro mercado privado. E pude ter experiências muito diferentes. E meus irmãos acabaram entrando no Banco do Brasil. E ficaram toda a carreira no Banco do Brasil. Muito difícil. Depois que você entra, você decidir sair. E isso, de certa forma, pra eles não trouxe tantos benefícios assim. Eles gostariam de ter tido mais oportunidades. Fazer coisas diferentes. E pra mim, acabou sendo uma oportunidade. E aí, eu arrumei emprego na Danone. Como office boy. Eu fui trabalhar na Danone. E foi ótimo. Pude aprender muito. Rapidamente, eu fui estudar à noite. Eu estudei processamento de dados. Então, eu tive uma carreira que me deu a oportunidade de passar em diferentes áreas. Então, isso também é uma característica minha. Eu sou uma pessoa bastante riqueta. Eu gosto de fazer coisas diferentes. Eu não gosto de me acomodar. Então, dá um tempo. Eu queria mudar e fazer alguma coisa diferente. Então, eu comecei minha carreira como programador de computador. Eu fui promovido de office boy pra programador de computador na Danone. Na época, era o centro de processamento de dados. Então, muito jovem. Eu, com 15 anos e pouquinho, eu já estava no processamento de dados. No centro de processamento de dados da Danone. Trabalhando como programador trainee. Tinha sido promovido. Eu estudava computação à noite. Então, eu fiz colegial técnico. Também, o segundo grau técnico é uma coisa muito boa. Eu acho que ele abre você já pra visão um pouco mais do trabalho. Já te dá alguma visão mais empresarial. Então, pra mim, foi ótimo fazer computação à noite. E aí, comecei a trabalhar muito jovem. E outra característica minha. Eu sempre fui uma pessoa muito... Eu sou muito objetivo. Quando eu estabeleço algumas metas. Eu sempre fui uma pessoa muito certinha de estabelecer metas. E isso me ajudou muito. Porque eu fazia alguma coisa. Eu punha alguma coisa na minha cabeça. E aí, eu ia atrás de conseguir aquilo. Então, sempre foi uma característica nossa. Também, na nossa família. A gente sempre querer conquistar as coisas muito jovem. E através do trabalho. E isso, a gente acabou conseguindo. Tanto eu, como meus irmãos. Acabamos conseguindo isso através do trabalho. Tô falando muito, né? Não, é isso mesmo, Alexandre. A gente tá aqui pra ouvir a tua história. Boa. Bom, quando tu entrou na Danone. Tu chegou a desistir do sonho do concurso público? Ou tu pensou que seria temporário? Como é que foi isso pra ti? Boa. No começo, eu fiquei chateado, né? Porque eu queria ser funcionário público. Todo mundo era, né? Meu avô era. Então, eu queria ser igual. Mas acabou que não. Porque a característica da empresa era muito diferente. Era muito divertido. Tudo era muito novo pra mim, né? Eu passava na fábrica. Pra você ter ideia. Eu passava no meio da fábrica, entregando correspondência. Comia Danone quentinho, recém saído da máquina. É muito louco isso, né? Você pensar nisso. Então, era muito diferente. Então, rapidamente, eu me encantei pelo trabalho. Era muito legal. Porque eu também tenho por característica, ser uma pessoa de relacionamento. Uma pessoa que gosta de conversar. Que sempre se relacionou muito bem. Então, eu era um office boy queridinho. Porque, meu, em todas as áreas que eu passava, eu sempre conversava um pouquinho com as pessoas. Então, acabou sendo uma oportunidade. Não tive essa frustração de ficar pensando muito no que eu deixei de fazer. Isso é uma característica também. Não fico pensando muito no que eu não consegui ou no que não deu certo na minha vida. Eu tô sempre pensando no que eu posso fazer pra poder melhorar, pra poder ser melhor, pra poder superar, eventualmente, alguma coisa que não deu certo. E aí, tu ficou cerca de um ano e pouco como office boy e já foi promovido. Nessa promoção, tu já imaginou uma carreira executiva? Ou as coisas, elas foram acontecendo? Ou assim, quando tu teve a promoção, tu falou, nossa, agora eu vou planejar minha carreira executiva. Não quero mesmo a parte pública. Não, é engraçado que a ambição, acho que faz parte um pouco da minha característica. Eu sempre pensei alto. Eu sou uma pessoa que gosta muito de estudar. Eu sempre fui muito bem nos estudos. Então, não importa se eu tava em colégio público, simples, eu era um dos melhores da turma. Se eu fui estudar, a gente teve a oportunidade de estudar em colégio particular, durante um tempo. Colégios fortes, meu, também era um dos melhores da turma. Sempre quis ser uma pessoa que se destacasse. Eu não queria ser a média. A média, pra mim, não me satisfazia. Eu sempre me esforçava um pouquinho mais pra ser um pouco melhor do que a média. Eu acho que isso é uma característica bacana que te leva à frente. Você querer algo mais, querer fazer o seu melhor, não importa no que seja. E eu sempre tive muita facilidade pro estudo. Então, a minha carreira na informática, acho que foi muito boa por isso. Ter um pensamento matemático, pensamento lógico muito rápido. Então, isso é uma característica, acabou me ajudando. Então, eu me destacava rapidamente. Então, quando eu entrei na empresa, eu já pensava longe. Eu já estava pensando, meu, como é que eu faço pra ser promovido aqui? Então, eu já estava de olho nas oportunidades. Tanto que o fato de eu ser promovido foi uma oportunidade de eu estar ali atento ao que estava acontecendo. Eu fiquei sabendo que ia ter uma seleção no CPD. Eu tinha alguns amigos já que trabalhavam lá. Falei, pô, eu vou concorrer. Eu estou estudando processamento de dados. Posso concorrer? Pode. Não tem limitividade, não tem nada. Aí eu falei pra minha chefe. Falei, eu vou me inscrever numa seleção que vai ter pra ir pro CPD. Aí minha chefe virou pra mim e falou, mas pra quê? Você não tem chance, você não tem faculdade, você não está formado. As pessoas que vão participar são pessoas que já estão estudando, tem faculdade e tudo. Eu falei, ah, é? Então, tá bom. Agora que eu vou me dedicar mais ainda pra passar. Então, eu sou uma pessoa que, se eu for desafiado, eu gosto de desafio. Se eu for desafiado, eu vou me dedicar mais ainda pra poder cumprir. E aí não deu outra. Acabei passando na seleção. Fui bem. Eu estudava já processamento, então eu tinha uma vantagem. E fui muito bem. Acabei entrando. E aí eu já almejava. Eu ia ser o presidente da empresa. Como eu conhecia todo mundo, e eu circulava na diretoria, quando eu era office boy, eu era amigo da secretária, eu ficava pensando. Eu vi o vice-presidente e falava, meu, um dia eu quero ser que nem esse cara aqui. Eu vou estacionar meu carro ali naquela vaga ali que ele estaciona. Aí eu ficava pensando essas coisas. E acabou que eu não fiquei muito tempo lá depois. mas eu acho que esse pensamento de você estar sempre pensando mais à frente, eu acho que ele te leva adiante. Por mais que você não consiga chegar lá, né? Mas é algo que eu sempre tive comigo. Como que eu penso pra ser melhor? Como que eu posso sair daqui e ser um pouco melhor? Como tu tinha esse pensamento de como que eu posso sair daqui e ser melhor, entendo que tu tava sempre se preparando pra isso, né? Sem dúvida. Porque se tu te candidatou pra uma vaga que a tua chefe dizia que tu não tinha oportunidade e tu passou, foi porque tu estavas preparado. Como que ao longo da tua carreira, Alexandre, tu já ia te preparando pra esses próximos passos? Boa. Eu sempre, conforme eu falei, eu sempre gostei muito de estudar. Então, estudo pra mim foi uma questão fundamental. Eu nunca parei de estudar, na verdade. Eu continuei estudando. e tanto que quando eu fui pro CPD, eu perguntei pro meu chefe, falei, agora, vou fazer faculdade? Que faculdade eu faço? E o meu chefe virou pra mim e falou, meu, pode fazer qualquer uma, porque pra quem trabalha em processamento de dados, não importa muito a faculdade. Naquela época, não tinha muitos cursos ainda, universitários, ligados à área de informática. Então, eu pensei e fui estudar administração de empresas. Falei, como eu quero ser? Eu já tinha um pouco do pensamento de ser executivo. Então, eu falei, vou estudar administração de empresas, que é mais geral. acho que pode me ajudar. E foi ótimo. Porque, de fato, me deu uma visão bastante legal sobre negócios, sobre tudo, que acabou me ajudando na carreira de informática, porque eu fazia sistemas pros setores administrativos. Então, isso acabou, de certa forma, ajudando. E aí, estudar foi sempre o que me levou adiante. Eu acho que as oportunidades surgiram muito por conta disso. Por conta de você estar preparado pra assumir um desafio em que você já tinha ali um background, um conhecimento básico pra poder te ajudar. Legal. E tu falou, ao longo da tua fala, na verdade, tu trazia uma parte da tua vivência e falava assim, eu tenho essa característica, eu tenho essa característica. Tu trouxe várias características tuas enquanto tu contava a tua história. Quais são as características que tu não abre mão, que tu acha que foram essenciais pra que tu trilhasse essa jornada de sucesso? Eu acho que não desistir fácil, eu acho que a questão aí de ser uma pessoa resiliente, que enfrenta desafios e consegue se superar, sem dúvida nenhuma. E eu acho que a habilidade de se relacionar, eu acho que essa habilidade, a habilidade de você conseguir formar relacionamentos, conseguir se relacionar de uma forma positiva, extrair o melhor das pessoas, são uma pessoa muito observadora, muito observadora. Então, rapidamente, eu consigo me conectar com a pessoa e perceber um pouco como que essa pessoa gosta de ser tratada, como que essa pessoa tem os pontos que são importantes pra ela e consigo me adaptar de certa forma pra interagir bem com as pessoas. Então, parte do meu sucesso, eu acho, na minha carreira executiva, antes de ser CEO, eu tive toda uma carreira executiva em várias empresas, vem desse processo de adaptação. Então, essa capacidade de adaptação e resiliência, pra mim, acho que foram os principais fatores. Boa. E, durante essa tua trajetória, porque a primeira característica que tu trouxe foi resiliência. Engraçado, porque essa característica tá em, acho que, 100% dos podcasts, do podbis. Eu imagino que, ao longo da tua trajetória, houveram momentos em que a resiliência, ela precisou falar mais alto ali, enfim. E quais foram esses momentos na tua carreira e de que maneira eles te marcaram ou eles te mudaram, enfim, foram importantes na tua trajetória. Porque, hoje em dia, é muito fácil, se fala muito sobre as pessoas desistirem com facilidade, né? Nos primeiros obstáculos, enfim. Então, comenta um pouco sobre os teus desafios e de que maneira eles te construíram. Eu acho que as coisas não acontecem naturalmente dando certo, 100% das vezes. E eu acho que você poder entender quando as coisas não dão certo, por exemplo, quando eu tinha expectativa de ser promovido em virtude do trabalho que vinha sendo desenvolvido e eu não era, muitas vezes, a pessoa que foi escolhida para ser, apesar de achar que poderia ter sido, eu acho que esse é um momento importante em que você tem que parar, refletir e tomar decisões. Falar, meu, por que não fui eu? Onde que está faltando? O que faltou para não ser o escolhido? E correr atrás e falar, meu, será que é isso mesmo que eu quero? Será que não faltou? E aí, os momentos, eu acho importantes na minha carreira foram esses momentos em que você faz a reflexão e assume alguns riscos. Por exemplo, eu troquei de emprego algumas vezes na minha carreira executiva. Esses momentos de troca de emprego são decisões importantes que você tem que tomar e aí, como que você vai tomar essa decisão? Você tem que estar muito embasado no que você espera, no que você acha de futuro, no quanto você está preparado para assumir um risco. Eu costumo falar que as pessoas que não estão dispostas a assumir riscos, elas têm menos chance de poder crescer, porque o ganho, ele vem um pouquinho de você assumir o risco, mas às vezes é difícil assumir o risco. Então, a resiliência, acho que veio muito disso, de você saber enfrentar esses momentos em que você não foi tão bem quanto você achava e tentar entender o porquê. E aí, se preparar para poder suprir isso e conseguir ser o promovido ou um emprego melhor numa oportunidade. mas estar sempre atento às oportunidades. As oportunidades aparecem à nossa frente e às vezes a gente não percebe. Esse, eu acho que é um recado importante, muito importante para quem está começando. Fique atento, porque às vezes a oportunidade está ali do teu lado e você não está vendo. Às vezes, você pode fazer um algo a mais que você vai se destacar. E eu vejo, hoje em dia, as pessoas muito limitadas, às vezes, ao que foi definido para ser feito. isso para o jovem, eu converso muito com os jovens, com os profissionais jovens, com muito cuidado hoje em dia, porque a gente vive um momento diferente, eu acho, de fato, de quando eu comecei, que era um nível de exigência muito maior que você tinha. Hoje, eu acho que o nível de exigência, ele diminuiu em relação ao desafio que você coloca para as pessoas. A gente tem que ter muito cuidado hoje para poder colocar. Eu vou dar um exemplo simples aqui, por exemplo. Eu fazia muita hora extra quando eu era programador de computador. Eu cansei de trabalhar de madrugada, de virar à noite, às vezes, resolvendo o problema. E eu não estava preocupado se eu ia ganhar hora extra, se eu não ia. Entendeu? Eu gostava do que eu fazia, eu estava aprendendo, eu sabia que era necessário, era importante, eu tinha uma responsabilidade grande em relação àquilo. E a recompensa vinha depois. Entendeu? E eu não me sentia por conta disso sendo, como que eu falo, exigido demais do que eu deveria. Hoje, se você parar para pensar nisso é um absurdo. A empresa até nem pode. E toma um cuidado enorme para poder fazer isso. Porque a primeira coisa que a pessoa vai fazer é, mas como assim? Não, isso não é meu horário, não está certo. Então, a gente tem que se adaptar a esse novo ambiente. Mas se você tiver a visão de, cara, tenta sempre fazer um pouquinho mais. se o seu chefe pediu para fazer X, faz X mais um pouquinho. Surpreenda. Tente surpreender o que está sendo solicitado. Aí eu acho que você se destaca e você consegue crescer numa velocidade maior. Se você se limitar a entregar aquilo que foi pedido, eu acho que você vai ter, de fato, uma carreira mais lenta no seu processo de desenvolvimento. Entendi. E hoje, no cargo de CEO, tu falou, né, da diferença de quando tu entrou, quando tu começou a trabalhar, de como as pessoas hoje recepcionam demandas que elas não consideram ser, não fazer parte do escopo do trabalho delas, vamos dizer assim. Quais são hoje os teus desafios? Porque, afinal de contas, no cargo de CEO, tu precisa lidar com esses desafios e encontrar esse equilíbrio. Porque as coisas vão continuar sendo feitas por aquelas pessoas ou por outras, né? Então, quais são hoje os teus principais desafios atuando como CEO? Eu acho que o desafio do CEO, eu sou CEO numa empresa pequena, né, a gente está empreendendo numa startup, é você tentar encaixar as pessoas nos lugares certos. Você conseguir dar oportunidade para que as pessoas possam, de fato, tentar exercer o melhor delas. Esse é um desafio enorme. Principalmente numa empresa pequena, para mim, é um desafio que eu tento prestar muita atenção. Na minha carreira, eu acho que eu vim mudando ao longo da minha carreira para chegar hoje no cargo de CEO e ter um pouco mais de consciência sobre você entender a característica, o potencial das pessoas, você conversar bastante com as pessoas para poder entender isso melhor, para poder colocar um desafio que é do tamanho da pessoa, né, que você possa, de fato, colocar algo, que aquela pessoa possa executar e conseguir ir um pouquinho além até e te surpreender. Esse eu acho que é o grande desafio. O grande desafio dos CEOs, eu acho que ele está voltado para pessoas. Não está voltado para, para mim, não está voltado para resultado, não está voltado para olhar as linhas de despesas, olhar o operacional. É lógico, a gente tem que olhar também, é muito importante. mas o resultado maior vai vir das pessoas. Se você conseguir criar um ambiente, eu acho, onde as pessoas possam ser elas mesmas, serem felizes ali fazendo aquele trabalho, acreditarem no que você está propondo, aí eu acho que você consegue, de fato, montar um time que está trabalhando junto com você para conquistar o que vocês almejaram, seja lá qual for o propósito que você colocou lá para a sua empresa. Então, por isso, eu acho que o desafio do CEO deveria passar por pessoas. Alguns CEOs que me marcaram têm um pouco dessa característica, tinham um pouco dessa característica. Eu lembro que eu trabalhei e alguns não, exatamente o contrário. Aí marcaram de forma negativa. Marcaram de forma negativa, mas às vezes você aprende mais com o negativo do que com o positivo. É importante. Porque você fala esse cara eu não quero ser. Entendeu? Cara que, meu, não tem respeito com as pessoas, exige de forma diferente, está muito voltado para o ego dele. Aí não funciona. Você vê que as pessoas trabalham ali exclusivamente pela recompensa financeira. E é por tempo limitado, porque a pessoa não aguenta muito tempo. Então, esse tipo de exemplo foi positivo para poder ver o que não fazer. Então, de novo, seja um cara observador. Tente aprender com o que não deve ser feito e o que deve ser feito. Acho que isso é um exemplo bacana para quem está começando. Até tem a frase que fala que saber o que tu não quer é mais importante do que saber o que tu quer. Perfeito. Vai pela eliminação. É isso aí. Mas já que tu comentou, Alexandre, tu falou que alguns CEOs foram muito importantes para ti. No início do podcast, tu trouxe que a tua família é de concurso público, funcionários públicos. Então, quem dentro do mundo corporativo te inspirou? Boa. Tem algumas pessoas que me inspiraram. Eu gosto de ler também, então, a leitura ajudou muito. Então, por exemplo, alguns CEOs do passado, quando você pega lá o Jack Welch, por exemplo, que foi CEO da GE lá na década de 90, década de 80. Eu li a biografia dele quando eu estava lá na minha carreira executiva começando a ser gestor. E me marcou muito o jeito como ele geria. Ele era uma pessoa... Hoje, eu acho que ele seria execrado. Ele seria um péssimo CEO hoje. Porque ele era um cara extremamente exigente, um cara que cobrava muito resultado. Para ele, meu, só avaliam as pessoas que, de fato, produziam o resultado acima da média. O restante, ele colocava de lado. Mas era uma coisa muito de processo, de você ter métodos para poder fazer e analisar o resultado e analisar as pessoas. Mas já tinha essa visão de olhar para as pessoas e tentar ver pontos positivos, pontos negativos e começar a colocar, tentar colocar as pessoas no lugar certo para que elas performassem. Só que ele era muito cruel com quem não performava. Mas foi um bom exemplo. Depois, mais longo, na carreira executiva, eu tive executivos que me inspiraram no sentido de como lidar com as pessoas. Roberto Lima foi um executivo, presidente da Credicard, por exemplo, uma pessoa maravilhosa em relação a respeito. Ele tratava, não importa, se fosse a moça do cafezinho ou o maior executivo dele da mesma forma, com muito respeito, com muita delicadeza ali no trato do dia a dia, apesar de ser uma pessoa exigente, que com certeza estava fazendo o resultado, foi uma pessoa que eu admirei como executivo. E tiveram os outros também. Eu acho que que tem muito executivo que produziu o resultado e conseguiu crescer. Eu vou falar de uma pessoa, por exemplo, que vai ser estranho para quem é mais velho, vai falar, como assim? Vicente Matheus foi presidente do Corinthians, ele era tido como sendo uma pessoa que falava coisas que não tinham muito negros, até foi considerado burro de forma injusta por alguns comentários que eu acho que ele fez, mas ele era um executivo, ele era um empreendedor, mais do que um executivo, acho que ele era um empreendedor. E uma pessoa simples, de hábitos simples, só que ele disse uma frase que me marcou muito, e logo no início da minha carreira, ele falou, a pior coisa que pode acontecer para um jovem é arrumar um bom emprego muito cedo, porque essa pessoa talvez se limite e não queira correr riscos, porque ele já encontrou ali um porto seguro muito cedo na carreira dele. e era exatamente a característica do emprego público muito cedo. Então, isso me marcou, é verdade, e me marcou no sentido de não se acomodar, entendeu? Não aceita muito a acomodação, né? Se você está muito acomodado, muito tempo acomodado, opa, peraí, tem alguma coisa errada. Como é que você se coloca numa situação em que você possa ir à frente? Então, foi uma frase que me marcou, era um executivo de sucesso, foi um executivo de muito sucesso. Então, esse tipo de história eu sempre gostei de prestar atenção. Legal, e tu comentou quando eu pedi as inspirações que além de pessoas, alguns livros foram importantes para ti, eu particularmente adoro ler, eu estou sempre lendo, inclusive pensei em vários autores aqui que fazem muito sentido com o que tu trouxe ao longo da nossa conversa. Quais os livros que tu leu que foram bons para a tua carreira ou que não tem muito a ver com carreira, mas desenvolvimento pessoal e que tu sugere leitura? Ah, eu acho que, meu, na minha época tinha os clássicos da administração, então se falar de Peter Drucker, foi um cara que estava à frente do tempo dele em relações a teorias de administração, depois eu fui estudar marketing e aí você tem Philip Kotler como sendo o papa do marketing, um cara também à frente do tempo dele que escreveu livros que são verdadeiros manuais, se você seguir ali, eu acho que realmente se aprendia muito, então eu aprendi muito através desse tipo de leitura mais clássica, mas eu sempre gostei também de ler biografias, então, meu, Phil Knight da Nike, meu, cara legal, se fez do nada também, eu acho que meu, mais recente agora, você leu Steve Jobs, se aprende muito com o que fazer, o que não fazer também, ele não era uma pessoa muito fácil também, então é legal de você ler e entender de onde vem o sucesso da pessoa, de onde vem a parte que não é tão sucesso assim, a gente acaba não sabendo, então é legal de você poder ler um pouco sobre isso, e eu gosto de ler livros também não ligados a negócios, eu acho que, eu gosto muito de ler mistério, livros de ficção, então um autor que eu adoro é o Ken Follett, um autor que traz, ele traz o ficção junto com história, então você aprende um pouquinho de história ao mesmo tempo em que você está se divertindo ali, está se distraindo, então tem livros muito interessantes dele para ler sobre a época da Segunda Guerra Mundial, a época da colonização, tem bastante coisa legal ali para ler dele, o mais recente dele é fantástico, indico, terminei a semana passada chama Nunca, fala um pouco do que pode ser a Terceira Guerra Mundial, como ela pode acontecer ao acaso e a gente não percebe, é um livro muito atual, então tem esse tipo de leitura, outros como, por exemplo, o Mohamed Yunus, que foi uma pessoa que escreveu, o livro que ele escreveu foi o Banqueiro dos Pobres, foi o livro sobre a história dele, foi uma pessoa que conseguiu mudar a realidade de um país, ele desenvolveu o microcrédito no passado, na região de Bangladesh, que era um dos países mais pobres do mundo, e conseguiu mudar a realidade da pobreza de 10% da população através de microempréstimos que ele fez, então, pessoas extraordinárias me chamam a atenção, eu gosto de ir um pouquinho atrás dessas histórias, então eu gosto de ler sobre essas pessoas. Boa, Alexandre. Bom, e antes da gente encerrar o nosso papo, eu queria que tu desse uma dica para quem está começando na carreira, ou para quem já está na metade do caminho, e que almeja crescer, se desenvolver, chegar no cargo de CEO, qual é a dica do Alexandre para esses executivos? Equilíbrio. Tem que ter ambição, mas tem que ter equilíbrio. Hoje em dia, acho que você tem que saber equilibrar a dose de energia que você dá para a empresa, para os negócios, e a dose de energia que você vai dar para você também. Esse foi um processo que eu aprendi, eu demorei um pouco mais para aprender. O meu processo de autoconhecimento, ele foi desenvolvido mais na parte final da minha carreira. Então, durante muito tempo, por exemplo, eu negligenciei a minha necessidade de se conhecer melhor. Eu estava sempre olhando para o lado do crescimento, para o lado de como eu posso ser melhor, mas pouco olhando para dentro de você mesmo para entender o que te faz feliz, o que você realmente gosta de fazer, o que está ligado ao teu propósito. Tanto que as minhas mudanças de carreira, eu comecei na informática, depois fui para a área comercial, depois fiz uma carreira grande na área de marketing, e me aposentei no marketing antes de montar a Mindself. E a Mindself é diferente de tudo que eu fiz na minha vida e está muito voltado a isso. Está muito voltado ao que foi esse processo meu de descoberta do autoconhecimento e que te coloca num nível de desempenho muito maior. Então, não negligencie a sua saúde, o que você gosta, o seu processo de autodesenvolvimento. Encontre tempo para trabalhar muito, mas também para cuidar de você, para descobrir o que te faz de fato feliz para você ir à frente. Eu acho que se você conseguir ser uma pessoa que tem um grau de conhecimento sobre si mesmo maior e conseguir encontrar um local que possa você executar um bom trabalho conectado com essas coisas que você gosta de fazer, que hoje a gente chama de propósito, se você encontrar as coisas que te motivam, esse é o segredo para você ter alto desempenho, alta performance e ser feliz ao mesmo tempo. A gente tem visto muita gente buscar alta performance, buscar alto desempenho, conquista, mas que está, de fato, se destruindo no meio do caminho. Isso não é sustentável a longo prazo. Então, tentar encontrar esse equilíbrio cedo, eu acho que é fundamental para você poder ter uma carreira de sucesso, estabelecer os objetivos que você quiser e ir atrás, gente. Não vem com facilidade. A grande dica também é essa, não espere facilidade se você quer ser uma pessoa de destaque, uma pessoa que vai ter contribuições para fazer. Eu acho que o que a gente espera da vida é um pouco isso. O que eu espero da minha vida? Acho que as pessoas têm que pensar nisso. São questões, eu brinco muito com a minha esposa, eu gosto muito de fazer reflexões, e eu brinco muito com ela, são perguntas difíceis que a gente faz. Mas essas perguntas difíceis precisam ser feitas. O que eu gosto? O que me faz bem? O que não me faz bem? O que eu tenho que falar não? As pessoas têm uma dificuldade para falar não hoje em dia, mas, cara, quando você sabe o que você quer, eu acho que você ganha a liberdade de poder falar não para algumas coisas. E esse não é algo que vai te ajudar e não te limitar. Eu vejo muitas pessoas falar não, eu falo não. Cara, se você está consciente de que aquilo não te faz bem, dos motivos, está embasado, meu, não faça coisas que te agridem. Esse acho que é o grande recado. E trabalhem, gente, tem que trabalhar, não tem vida fácil. uma excelente mensagem final. Realmente, a gente está lendo, lendo, eu estou falando lendo porque eu estou lendo, né? Mas a gente encontra muito conteúdo sobre isso, né? Encontra teu propósito, trabalha em um lugar que tu possa ser tu mesmo, porque a gente, nós somos muito diferentes uns dos outros, né? E é isso que dá a riqueza das companhias e cada vez mais a gente fala nisso. Então, é uma excelente mensagem final, Alexandre, quero te agradecer por ter participado do Podbiz, ter compartilhado a tua jornada conosco, a tua história, as tuas características, por ter compartilhado essa mensagem final tão inspiradora, tão bonita, né? Então, muito obrigada por participar do Podbiz, espero que tu tenha gostado, pessoal de casa, espero que esse episódio tenha te ajudado, tenha te entregado insights importantes que te ajudem a se desenvolver dentro da tua carreira. e a gente se encontra então num próximo episódio do Podbiz ou num encontro e a BDI, Alexandre? Com certeza, foi uma delícia conversar aqui, a gente podia ficar mais meia hora batendo papo aqui, que ia ter história para contar, com certeza. Sempre tem assunto. Bom, e eu também quero deixar um agradecimento especial ao parceiro do Podbiz, o estúdio Akida da Mídia, onde a gente está realizando essa gravação, gravamos outros podcasts também, então tu pode gravar o teu podcast aqui no estúdio, inclusive quem escutou esse episódio com a gente, entrando em contato com eles, as redes sociais estão na descrição do vídeo, vocês ganham uma hora para gravar um podcast aqui no estúdio da Da Mídia. Então, pessoal, muito obrigada pela parceria com a EBDI, eu adoro esse ambiente, tem o meu copo favorito, os meninos ficaram de me dar um, eu vou cobrar um copo depois, então se tu está assistindo esse episódio, acessa lá as redes sociais da Da Mídia e pega a tua hora de podcast aqui no estúdio. E a gente se encontra no próximo episódio do Podbiz. Até mais!